Fala aí galera! Beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma das Kombi Motorhome Kombi mais completas que eu já vi até hoje Ela tem capacidade para dormir até 12 pessoas Tem banheiro interno Tem máquina de lavar Tem todo Tem tudo Tudo que uma casa precisa Essa Kombi aqui A Kombi do Becão Da expedição com o Becão Tudo bem? Então aqui Nós vamos mostrar para vocês o que ele fez aqui A criatividade do Becão E montar uma estrutura grande Numa Kombi Aqui nós temos o todo Nós já vamos mostrar para vocês todos os detalhes E agora eu vou deixar com ele Mostrar primeiro a parte frontal A cabine Da Kombi E depois a gente vai mostrar todos os detalhes que ele fez aqui Para vocês pegarem um pouquinho de cada coisinha E montar a sua aí É ou não é Becão? É isso daí Então pessoal A ideia desse projeto Seria o que? Tentar agrupar o maior número de amigos Na Kombi Porque eu gosto de estar sempre interagindo Em todos os cantos que eu vou E ter a possibilidade Às vezes de hospedar Os amigos Que às vezes estão de moto No encontro Não tem um pouco de conforto Para poder dormir Então eu vou ler algumas coisas Vamos lá Vamos ver Vamos mostrar como é que é inteira Então iniciando por aqui Um pouco mais de conforto para dirigir Eu coloquei uma direção elétrica Ela nos traz muito mais conforto Porque para quem tem Kombi Sabe que é um pouco difícil de fazer manobras Coloquei um climatizador Também te dá um pouco mais de conforto Para dirigir aí no calor Não é um ar-condicionado É um climatizador Ele só dá uma refrescada boa no ambiente Coloquei os dois bancos individuais Do Jeep Renegade E uma alavanca Runner Que também proporciona mais conforto Para dirigir e para cambiar Porque ela deixa as marchas bem próximas Uma da outra Bem legal É isso daí pessoal Essa daqui é a parte da cabine Onde ele se locomove Usa para se locomover Ele tem a direção elétrica Que facilita muito Quem conhece sabe Alavanca Runner E climatizador Que ajuda muito no conforto E aqui atrás Ele tem tudo de uma casa Tudo e um pouco mais na verdade Então aqui atrás Nós fizemos um esquema aqui Para proporcionar o maior conforto Como se você estivesse realmente na sua casa Então procurei fazer de tudo Para que não faltasse nada Então eu tenho aqui uma TV de 28 polegadas Uma Smart TV Aqui eu coloquei Onde eu cozinho Eu coloquei um fogão Cocktop Com uma trava aqui Para poder proteger A cortina da chama Aqui eu coloquei Uma pia Com um filtro E uma torneira Para lavagem de louças O detergente fica aqui Aqui são a parte de mantimentos Primeiros socorros Ok Aqui Eu coloco Deixo as minhas panelas Para cozinhar E aproveito esse compartimento aqui Que é um espaço Que estava aqui Vazio Vago Aqui eu tenho a minha geladeira Ela é 110 volts A tensão de alimentação dela E ela funciona através do inversor Que eu tenho aqui Junto com O meu kit de energia solar Que são duas placas De 150 watts Um inversor de 3000 E tenho também aqui Um usina Que é para poder fazer o carregamento Quando eu estou nos campings Quando o tempo está nublado E tudo mais Porém a energia das minhas placas Dá para ficar em torno De dois, três dias Tranquilamente Sem usar energia externa Aqui mostrando um pouquinho mais Para cá Eu tenho o meu controlador de carga Tenho aqui Entradas USB Para carregamento de celular E aqui os comandos de luzes Aqui liga o meu LED interno Né Essa lâmpada aqui É uma lâmpada Que também está ligada No circuito de distribuição Aqui de energia solar É Aqui eu coloquei uma gaveta Onde ficam meus pratos Talheres e tudo mais Né De fácil acesso Eu posso cozinhar daqui Ou eu colocar um banquinho Mais para lá Para poder lavar a louça E cozinhar também no banquinho Ok Vindo para o lado de cá Eu tenho essa tampa Né Que o que ela é Ela é a minha mesa Deixa eu tirar aqui Ela é a minha mesa interna Que eu uso aqui para Para poder fazer minhas refeições Cortar a alimentação E tudo mais Ok E ela já me serve aqui De proteção Para a minha máquina de lavar Né E para o meu botijão P5 Que eu uso aqui Ok Aqui eu coloquei um compartimento No meu porta pote E aqui pessoal Como eu gosto um pouquinho de Suco De suco Eu fiz uma adeguinha Uma cachaçaria Aqui ficam minhas taças Vinho Whisky Cachaça Né E é isso daí Agora a sua pia Eu vi que sua pia ali Lá tem uma Um dispositivo diferente Para acionar Né A água Isso A minha pia O sistema da minha pia Comporta dois tipos de acionamento Um Através de um botão Que eu coloquei aqui Que é o acionamento direto Né Eu abaixo aqui Quando eu clico no botão Eu tenho água Direto aqui Ou água no meu filtro Esse mesmo sistema Eu fiz através de pedal também Onde eu posso Estar aqui lavando louça Eu piso aqui nesse botão E eu tenho água lá E fico com as mãos livres Para poder Lavar louça E tudo mais E essa A sua bombinha De Limpador de parabrisa É isso? Isso Eu coloquei duas bombinhas De limpador de parabrisa Um Para duas caixas de água Que eu tenho aqui De 30 litros Né Dois galões Um Abastece o meu sistema de pia E o outro abastece O meu chuveiro Que fica aqui em cima Logo mais para frente Nesse vídeo Vocês vão ver aqui O meu box montado É aqui que ele toma banho Aqui é cama Aqui é cozinha E aqui também É a ducha dele Para tomar banho Logo mais Vocês vão ver Então pessoal O meu sistema de cama Eu bolei o que? Eu fiz Eu comprei ferragem Os metalons E fiz duas vigas Azul Pus uma em cada extremidade Né Aqui eu pus um joguinho De tomadas Onde eu tenho alimentação Para celular Notebook Tudo mais O meu sistema de cama Eu procurei deixar O mais prático possível Que antes Meu sistema não funcionava Muito legal Então eu bolei isso Fiz duas vigas de metalon E uma viga soldada Por dentro Onde corre dentro Dessas vigas de metalon Eu só puxo aqui Minha cama está montada Aqui eu pus um tubo Como se fosse um guarda roupa Né Acabei desse guarda roupa E eu tiro ele Para poder dormir A vontade Essa cama ficou com 1 metro e 85 Por 1 e 28 Mais ou menos 1 e pouquinho A cama de viúvo Né Isso é Mas está solteiro Estou solteiro Aqui fica o meu guarda roupa Eu deixo o edredom Deixo roupas E tudo mais Tem a rede Aqui também É um compartimento Um armadiozinho aéreo Para guardar algumas coisas Tenho dois tipos de ventilador Esse aqui Ele abastece Ele funciona Para a cozinha Eu direciono ele para a cozinha Quando estou fazendo frituras Algo mais pesado E esses dois ventiladores Eles iram para todos os lados Que eu uso No momento de dormir Quando está muito calor Ele tem duas velocidades Doze volts Eles são doze volts E eu fiz uma alimentação Com um acendedor de cigarro Ah legal Top Show E aqui Aqui você falou Que tem uma cama de solteiro Também é isso? Isso Vou deixar eu recolher A cama de casal Então aqui pessoal O que acontece Eu tinha feito um box aqui Que foi um projeto Do Adriano Da Kombi Cheirosa Ele possui um banheiro desse Com box E eu aproveitei Que eu tinha esse espaço livre E bolei uma cama de solteiro E bolei uma cama de solteiro Na estrada eu não preciso abrir Minha cama de casal Posso montar a cama de solteiro E dar uma cochilada aqui Para continuar a viagem depois Vou montar para vocês verem Legal Vamos lá Eu tenho aqui Eu tenho aqui debaixo do meu tapete Uma mesinha também Que eu conecto ela aqui fora Para tomar um café fora da Kombi Ou para poder fazer algum tipo de trabalho Ou algum tipo de divertimento É muito prática para montagem Meu sistema de cama de solteiro O que eu fiz Eu aproveitei esse espaço que eu tinha Né? Esse espaço vago aqui E bolei duas caixas Eu monto da seguinte forma E embaixo da caixa já ficam os pés Para que eu monte essa cama de solteiro Eu fiz os pezinhos com indicação Para facilitar a montagem Só mostrar um detalhe aqui Para vocês verem como é simples esse pé Ele fica bem firme Na verdade é duas Dois pedaços de madeira Na medida Comprimento e largura Um na medida do comprimento Outro na largura Aqui nós abrimos isso daqui Para diminuir o peso E para ficar com uma aparência melhor E aqui é simples Uma dobradiça aqui Você já tem o fechamento dele Depois você abre E você tem toda a sustentação aqui Então não tem perigo nenhum E aqui vai outro Que ele vai colocar para vocês agora Então é bem simples de ser feito Viu pessoal? Então a ideia desses dois módulos Aqui para a cama de solteiro Foi o que? Quando eu tenho um módulo montado aqui também Eu já posso sentar aqui Para cozinhar ou para lavar louça também Esses módulos servem para colocar Como poltronas fora da combeca Ou em cima da combeca Para você utilizar como mesinha Porta garrafa, porta lata Enfim Coloco uma de encontro a outra E venho com a tampa Esse é o primeiro módulo montado E a mesma sequência É para o segundo módulo Sempre quando a gente bola alguma coisa Para o sistema de combi A gente procura fazer da melhor forma Uma coisa prática Que seja rápido de montagem E desmontagem É o mesmo sistema São dois peças com dobradiça Eles são montados Um de encontro com o outro E depois eu venho com a tampa Agora eu vou colocar aí as almofadas da cama Essas são as almofadas Essas espuma Eu já utilizava antes da combeca Ter os móveis Então eu aproveitei e cortei ela Mandei forrar no mesmo tecido Da cama De casal E aqui eu faço o encaixe dela E aqui eu tenho uma cama De um metro e setenta e pouquinho Onde dá para Quando eu estou na estrada Dá para descansar aqui Usar como chese Fazer um relatório E também dormir Ok? Eu tenho um metro e setenta e oito Dá para dormir tranquilo Virar de lado Como eu falei Essa espuma Antes eu dormia nela Quando a combeca não tinha móveis E para desmontar é bem simples Eu costumo desmontar assim Aproveito Aproveito que sempre quando eu monto ela A maioria das vezes eu vou estar em um camping E uso ela Como uma poltrona Duas poltronas externas Que pode virar uma mesinha Assim né? Uma mesinha Pode virar uma mesinha E uma poltrona É isso aí pessoal Então aí ó Ela virou uma cama lá dentro E aqui fora Mesinha Ou banquetinha Com todo o conforto Com a almofada Então ficou Show né? Prática Não ocupa espaço E tem várias utilidades Agora ó O Beco vai tomar um banho E a gente vai ver se ele Realmente toma banho direito Não é não Beco? Vamos lá Vamos montar o sistema de box agora Para o banho interno na comba Vamos lá Ok